Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. E a você que está chegando, que seja bem-vinda. Eu sou ali, bem-vindo o seu Antônio. Dá um alô aí, seu Antônio. Oi, bom? E a Ana ainda tá lá pra dentro, gente. Hoje nós vamos lá pra Marlene. Acontece que nós vamos levar o seu Antônio, mas a da Ana, pra dar uma passeada, né? Porque desde que eles chegam aqui, a gente não teve tempo ainda de dar uma saídinha com eles. Então eu falei pro Maurício, a Marlene veio pra cá, me ajudou, né? Agora vamos pra lá levar eles pra dar uma passeadinha. Lá na minha irmã tem o rio, a gente pode levar eles lá no rio pra conhecer. Abri aqui pra cá. Esse portão me olha, faz um pouquinho de barulho. Aqui está a Diana. Cadê? Vem cá, dona Diana. Aqui. Oi, vem cá, dá um oi pro pessoal aí. Fala oi. Fala oi, hoje eu vou ficar aqui. Hoje eu não vou passear. E ainda tem que marrar o Scooby, viu, gente? Porque o Scooby, ele vai atrás, ele não fica. Aí ele vai correndo atrás do carro, aí vai a Diana também, né, gente? Agora a Diana nessa gordura que ela tá ali na beira da rodovia, cê já viu, né? Perigoso. Perigoso um carro pegar ela. Então, a gente vai amarrar ele, vai ter que deixar ele amarrado. Até a gente voltar. A hora que voltar, aí solta ele de novo. Já peguei alface pra levar pra minha irmã. Peguei pimenta. Porque, tô levando também uma carne, porque a gente vai comer lá, né, gente? Então, tem que ajudar na despesa. Então, eu vou amarrar o Scooby aqui, que a gente já vai sair. Pessoal, agora tá aqui o seu Antônio e a Dona Ana. Pronto pra ir dar uma passeada. E aí, Toy? Tudo bom. Tá contente que vai dar uma passeada? Vamos passear. É, você tá precisando. Tá precisando dar uma volta, né, Toy? É, tá bom. Então, nós vamos lá pra... Você toma um ar, um ar diferente. E nós vamos no rio, viu? Vamos no rio, que bom. Vamos lá dar uma conhecida lá, pra você conhecer o rio lá na Marlene. Mais uma vez. Mais uma vez, antes de ir embora? É? Antes de ir embora. Não, porque eu já fui uma vez lá. Ah, e antes de ir embora, né, Toy? É. Porque você tá doido pra ir embora, né, Ana? Com vontade. É que é minha casa. Saudade de casa. É. Mas você vai pra sua casa, Ana. Se Deus quiser, você vai pra sua casa. Nós vamos te levar. Só precisa a hora que seus filhos liberarem. Falar que pode levar e a gente leva. Ai, esses liberais não liberam nunca. Então, mas vai liberar sim. O Maurício tá tentando convencer o Kleber, ele vai deixar vocês ir. Não é, velho? Tá. Tô falando pra eles aqui. Você tá doido? Tá indo embora. Falei, logo nós vai convencer o Kleber. O Kleber vai deixar. Vai levar, nós vai levar eles embora. Aqui tá o Maurício aqui. Você vai dirigir ou não? Vou dirigir, então. Você vai? Então pode ir entrando. Pode. Tony, você vai ter que levar os ovos junto com você. Eu tô levando, gente, uma cesta de ovos ali pra Marlene, que ela vai levar pra Uberlândia. Aí é pra levar pra filha dela. Então a gente vai levar esses ovos pra ela, que amanhã ela vai pra Uberlândia. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui a porteira. E eu não achei o... Gente, eu não achei o esculpa pra amarrar ele. Ele tá sumido. Aí eu prendi só a Diana. A Diana agora ficou presa. E ele não sei cadê ele. Ele tem esse costume de sair, andar, pros lugares. Custoso ele. E ele não sei cadê 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 ele. He elle distribution. E ele não sei cadê ele. E ele não sei cadê ele. Pessoal, agora estamos chegando aqui na Marlene Pode pôr aqui mesmo, tá bom Deixa eu descer já, depois você põe ele da ré Pode ser? Pode Acho que o Tony podia descer, mano Mais fácil Pessoal, o fogo ali está aberto Porque é o fumaceiro que está o fogo dela hoje Oi, minha irmã, cheguei Esse fogão seu aqui está fazendo a fumaça lascada Vamos abrir isso aqui um pouco Mas por que você não põe a panela aqui? Vou tampar aqui, gente Mas isso aqui tem que abrir ali, ó Bom dia Bom dia Tudo bem? E ela hoje, coitada, está passando mal Também trabalhou demais ontem, né? Tudo bem? Tudo bem? Não, eu põe pela dor Bom dia O senhor está aí ajudando a dona Marlene? Eu estou pegando, cascando uma mandioquinha ali Achei que o senhor estava estendendo a roupa? Não Não, mas a roupa é ela que entende Eu estava boando a hora Mas eu vou estender para ela agora Já acabou? Não, não vai dar mais duas marcas Vou te ajudar O Mauro está chegando ali, mas a Ana Tirou os ovos lá? Precisa abrir ali um pouquinho Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, você Tudo bem, você Olha a Ana, vai lá Cadê? Desceu, Bessa? Desceu? E aqui tem ação, a fumaça danada Você pegou a cesta de ovos? Você pegou a cesta de ovos? Está trazendo lá Está trazendo, não Vai lá buscar Onde? Está na cabina, achei que o Tom ia trazer Eu não sabia que era para ser ali Eu não pensei que era para deixar ele lá Não, é para a Marlena Esses ovos Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem Tudo bem? Então, nós Nós viemos aqui na abelha do Aqui do rio Aqui dá uma Dá uma ajeitadinha nos trem E as buchas dela Estão dando bucha de novo, hein? Olha aqui Está lá, bom dia Tudo bem? Passou de ônibus? Descansou? Bom dia Pessoal, agora nós vamos descer lá no rio Vamos levar a Ana também Para ela andar um pouquinho Porque ela não anda, né? Aqui está os peros Olha o maracujá dela Que coisa linda Gente, esse maracujá é o doce Quer ver? Olha como está carregado de maracujá Lá em casa eu tinha dele Mas acabou Agora eu preciso pegar A hora que o da Marlena estiver produzindo Eu vou levar de novo Olha que flor mais linda, gente A flor do maracujá Para quem não conhece Desliga que coisa linda, gente Olha, maravilha Espir como está aqui, ó O pessoal já vai descendo ali Olha aqui Aqui tem as bananas dela Só que agora ela não está ficando aqui Aí o pessoal vem aqui E apanha todas as coisas dela Aí Mandiocal Olha aqui Era limpinho Porque eles ficavam aqui Agora o Sadorval também Deu um problema de saúde Não pode estar carpinando Aí não está carpinando Aí por isso que está sujo Assim, ó Aí tem o pé de Urucum Aqui tem as pitaia Que ela plantou Aí é onde ela plantou pitaia Aqui, ó Mas ela tem mais lá em cima também Aí Aqui é de um vizinho Porque aqui é rancho, né? É ter muitos vizinhos Ali eles faziam caminhada Aqui na beira do rio Mas aqui choveu demais Aqui pra isso Então o rio A água está vindo aqui Na beira da terra da porteira Já Aí não dá nem pra caminhar mais É É Minha zaca Se pegar essa fonte de guia Lava aqui Tenturava tudo da rapaz Fica de caindo Sujando Fica sujando aqui Eu tenho que ter capa Esse rancho aqui é bem cuidado, né? É É Eu que já lavo das plantas Cebola Mas agora eu não Chega aqui Eu não sei se eu faço um serviço Passa Olha que não está ruim Entrei Não está dando tempo Já lava das minhas Acabou com a estrada Acabou, ó Cobriu tudo Até mesmo Até isso aí eu trituro Eu trituro para as vacas Arrancou Trituro para as vacas Isso aí tudo É Eu trituro tudo para as vacas É Com nó e tudo lá É Fazer o que, né, Marlene? Prantar ninguém quer, né? Não, é igual pimenta Eu falei para o Durbao Tem que fazer a tempera Se eu deixasse para o final de semana É feriado O povo pega Pega mesmo O povo é Miséra Acho que ela não passa aí não, né? Ué, se ela quiser ir lá ver o rio Mais de perto Passa Você fica aqui Se ela quiser Nós te ajudamos você a passar Não Porque a porteira está trancada E fica no sol Você tomou um pouco de sol Eu vou tirar foto Só uma foto Porque faz tempo que eu venho aqui Não dá tempo De eu vir aqui não Não dá tempo É uma servicela Gente, aqui agora Virou um mar de água mesmo, hein? Acabou, hein? E virou puro picão agora, hein? Aí eu sozinha Quanto que eu vou fazer? É Fazerinha Queria que nós capinasse Quanto assim Toma de mandioca Praza Eu tenho aqui Eu não tenho aqui É E aí você planta aqui Fica aqui Vocês não vencem nem o que está lá? Não, né? De terra Pô, a gente quer ficar ali embaixo E por que que essa água aqui Taberá está verde Desse jeito? É um lobo E depois tem essa florzinha branca aí Parece que é um Olha lá, Beirão Aqui é uns pescando É aqui preguejando, hein? Praga no rio Isso aqui Isso aqui estava pra lá A estrada Aquela de lá, Maurício Olha lá Vocês caminharam? Nós passávamos Beirando aquela folha de aros lá De lá Aquela gaiada seca, né? Passávamos lá De lá Vocês passavam Ela ficava de lá Aqui choveu demais Aumentou? Nossa Você vê, lá em casa choveu tão pouco Ué, eu não sei Eu quase não entendo de pesca Sei lá É O João se quer vir aqui pescar Mas não sei Não, mas ele teria E essa florzinha branca? Isso aqui não tem Tem que ter equipamento Tudo certo pra pescar Canoa É, tem que ter uma canoa Pra ir lá, né? Olha lá Que o homem fez lá Aí até lá naquele geral Ele vai dentro da água? Ah, acho que ele vai lá De bote, né? De canoa Mas cadê? Não tem canoa lá? Como é que ele chega lá? Olha a garça, isso aí? É garça? É garça A garça Não tem medo de cair na água Já morreu afogado, né? Isso aqui de primeiro Quando a água era vazia Que era bonita Tinha aqueles Aquele grandão Que tudo nu Sei lá Pessoal, almoço pronto E o fogão da Marlene Continuou com fumaça Não sei Que esse fogão Né, até nessa fumaça Olha o que ela fez Quiabo Almôndegas Costela Costela cozida Mandioca Feijão Arroz E tem salada E tem salada aqui também Gente, ó Já temperei Salada de alface Salada de almeirão Fiz suco de acerola Com limão Tá uma delícia Tá uma delícia, gente Tem até uns visitantes ali Ó Posso filmar vocês? Eu levo um chá É, um chá de noite Como é que vocês chamam? Rapaz, eu bebi um chá Um de cada vez E você? Murilo Morilo Ah Então Vocês vão sair no meu vídeo Viu? Seu Antônio O almoço tá pronto Se vocês quiserem pegar comida Pode ir, viu? Pera aí, meu irmão Vou tirar um pau Que eu joguei Você jogou pau? O café? Aqui no fogo? Você jogou pau aonde, Marlene? Não Que tão fo... Não, agora passou a fumaça Acendeu, Paulo Agora passou Ó, Bárbara Põe o almoço pra esse Não, eu já... Vamos almoçar Vem, ô Nós fez muita comida Não, ele não quer viajar, não Por quê? Porque não Vocês não querem almoçar, não, meninos? Eu não quero, não Vem comer um pouquinho A comida da Marlene é gostosa E nem margem no tanto Eu falei vazio da senhora lá em casa Aí eu esqueci Eu saí doido lá Aí nós fomos lá na quilômetro Comprar A querno A querno dela Do deserto Olha aqui, ó Que bonita Gente, olha a flor do deserto dela Olha só isso aqui Espia, que coisa mais linda A minha não saiu bonita assim, não? Essa é a que você ganhou? Não Eu ganhei pela minha tia Olha as pitaias dela Eu vou amarrar Olha aqui Tá linda Já deu pitaias, gente Olha aqui Eu vou amarrar É, você vai pôr nessa aqui O Duque coisa tudo nessa arvinha aí Olha lá Agora nós vamos aqui ver o pé de alecrim dela Ô, você precisa fazer outra muda pra mim A minha morreu De que? De alecrim Eu penso num litro aqui Vamos ver se pega Não sei por que morreu minha mão de alecrim Vai pegar nesse litro? Uai, parece que já até pegou Pega Leva Não, mas deixa ela aí acabar de pegar Isso não pegou Mas é com aqui quem baguava Com uma semana aqui sem água Então leva Que eu plantei lá no Ituranga Então olha aqui, gente Eu vou levar essa muda Despeguei que lindo tá o alecrim dela Eu vou levar um gaim Não sei por que que o meu morreu Leva pra você fazer chá Isso aí é bom pra você fazer chá Aqui, ó Ah, isso aqui tá bom Eu faço todo dia Mas amanhã eu vou sair cedo Então Eu gosto de chá de alecrim Também gosto E chega lá e eu já faço outra mudinha Eu vou plantar outra Então pega mais Não, tá bom Chega Chega O alecrim planta é os ponteiros Ah, Leu Se eu pegou lá Você plantou a ponta Eu planto a pontinha Então, é as pontas Vou levar essas aqui Então, gente Olha aqui Que lindo, lindo Vou levar ela Aí deixa aqui Aí deixa ela aqui Vou deixar aí, ó Que a gente já tá quase indo embora E ela já tem uma fia formada Bom, nós já estamos acabando de arrumar Pra nós ir embora, viu? Aí a gente já lavamos tudo Arrumamos tudo Já tomamos café Olha aqui Já lavamos a louça Fogão Porque agora minha irmã também vai pra cidade Olha aqui Já apanhamos mamão Olha que lindo, gente Que deu aqui no pé dela Deixa eu mostrar O que ela faz com o pé de mamão dela Pros tucano comer, gente Olha só aqui a genhoca dela Nisso eu não tinha pensado não Olha aqui, ó Ela embrulhou os mamão Com lençol velho Agora os mamão Fica lá de baixo Olha lá Já tem outro Pessoa amarelar Olha lá Fica escondidinho lá Aí os tucanos Não conseguem comer, gente Olha a ideia dela Até que ela tem mais ideia Do que eu, viu? Nossa, tucano come tudo Ai, agora eu já ajudei ela Estender tudo a roupa Já recolhendo tudo Que agora ela vai embora, né? Agora vai guardar aqui a louça Pra organizar tudo pra ir embora, gente Porque ela vai viajar amanhã cedo Então vai ter que arrumar pra ir embora E olha que lindo daqui, gente Olha só daqui o rio Olha que delícia que ia morar aqui, gente Olha ali Você fica daqui, ó Lavando as coisas aqui Lavando roupa Lavando as coisas Vendo aquele riozão lá Aquele marzão da água lá, ó Lindo, né, Marlene? Nossa, aqui é ovo Então aqui é bom Mas ela vai pra cidade, gente Mas ela não gosta de ir pra cidade, não Ela gosta de ficar aqui Vendo todas essas coisas aqui, ó Né, dona Marlene? Vendo a horta, das plantas É É isso aí, gente Então agora nós vamos embora Hã? É O quê? Ah, quem que lavou? Eu Ah Gente, então Então vocês fiquem todos Com o nosso senhor Jová Que ele abençoe a cada um de vocês Porque a gente já está indo embora E até o próximo vídeo Um abração no coração de cada uma